Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Viver me chorando, estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Procurando água só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditando Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditando Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade De semente Também De semente De semente De semente De semente Também